Salve galera, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que rolou de atualização no Bleach desde o dia 3 do 6, que é esse mês que a gente tá aqui, né? A gente já vai tá aí no dia 19, ontem, dia 18, eu fiz a outra parte da atualização, então eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. Então, se você quer ver tudo que mudou no Bleach, tudo que tem de novidade, fica até o final do vídeo, que aí você vai ver e não vai restar nenhuma dúvida, vocês vão ver tudo que chegou bonitinho aí, inclusive eu vou colocar dentro do servidor offline, que aí eu tenho mais flexibilidade pra trocar os IDs, fazer as trocas rápidas e tudo mais, sem prejudicar a galera que tá online jogando, então vamos embora. Pronto galera, já coloquei aqui dentro do servidor, né? Como vocês já sabem, a gente tá com um cliente diferente, eu não sei se eu já tinha falado isso em outra atualização, mudei aqui os teleportes, isso aqui eu mudei ontem, esses teleportes aqui ficaram bem mais interessantes, então vamos lá. Como eu falei, aqui é o servidor offline, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui no servidor foi resolver um problema relacionado a skins, eu vou mostrar essa daqui da Orihime, fica aqui melhor pra vocês. Agora, você não precisa mais digitar saga e o nome, o número da skin, né? Porque foi implementado agora um novo sistema, na verdade eu tava lendo ali pelo Discord, se vocês não entraram no Discord, o Discord vai tá na descrição, pra vocês acompanharem em primeira mão tudo o que acontece, tanto aqui como no DBO, como outras coisas relacionadas a esse canal aqui, tá? O Discord é o melhor canal atual de distribuição de conteúdos pra galera assim do canal, né? Então aqui você é só clicar com o Ctrl e em cima do personagem colocar escolher roupa, você vem aqui em Outfit e você pode trocar pela spread que você quiser, tá ligado? Aparecem as skins aqui, aparece tudo, e basta você escolher, e aqui inclusive já é um spoiler, vocês tão pegando vários spoilers na tela, né? Inclusive, qualquer coisa vai funcionar aqui, tá? Outra coisa que teve aqui, novo sistema de bloqueio de limite de magia, magic level. Ou seja, antigamente a galera ficava ultrapassando magic level lá pra casa do cão, magic level dos caras, e agora não vai mais acontecer isso, deixei o limite de level 250, tá? Ah, não sei se eu pulo logo pra dizer a vocês aqui, não, deixa eu voltar pra cá, pra esse personagem a gente prossegue daqui, eu só queria mostrar o set Outfit por lá mesmo, tá? Então agora, por exemplo, o limite é 250, se você ultrapassar, seu personagem volta automaticamente. Pegou 252 DML, vai voltar pro 250, tá? Fechou. Eu coloquei isso como teste, se a gente tá olhando ainda se abaixa um pouco mais, se deixa 230, 235, a gente tá vendo isso aí. E aí vai ajustando ao decorrer do tempo, como o servidor é de longo prazo, como vocês já sabem, então a gente não tem problema com isso. Vai nos testes, o servidor tá online, vamos testando de pouquinho em pouquinho, tá? Novo sistema de passe de batalha. Vocês provavelmente já podem ter visto no outro canal do servidor, né? Eu tenho um canal próprio do servidor, do Bleach Game, do DBL Game, tá? Se eu lembrar, vou deixar na descrição aqui pra vocês. Mas caso eu não lembre, tem lá no Discord algumas coisas sobre os outros canais. Mas aqui em cima, ó, em passe de batalha, inclusive o passe de batalha desse mês vai vir a vocação Nini. Já postei vídeo sobre ela aqui no canal, quando eu tava criando ela, tá? Aqui no passe de batalha, galera, eu vou explicar direitinho pra vocês, mas antes vocês podem ver que o meu tá meio bugado ali. Isso pra você mudar é aqui, ó, opções, interface. Dependendo do que você coloca aqui, se eu colocar, por exemplo, retrô, isso daqui vai vir aqui pra parte de baixo, vai ficar totalmente diferente. Mas se eu deixar aqui em mobile, o default, vai ficar nesse estilo aqui, que os ícones ficam tudo ali em cima, aí o passe de batalha fica meio duplicado, tá? Mas, pô, isso aí não interfere em nada, tá ligado? Aqui, passe de batalha free, vocês podem conseguir todos esses itens da parte superior, tá? Só fazendo as missões, tem o nome da missão. Hollow Snake, mata 200. Hollow Snake level 2, mata 200. Rabbit Hollow, mata 500. Você vai aqui, todo dia reseta isso daqui, tá? Todo dia reseta pra você fazer tudo de novo essas tasks, então facilmente você completa esse passe aqui. Teve cara que completou aí nenhuma semana facilmente, tá? E você, com o passe básico, você pega todos esses itens aqui. Então é mais uma forma de coisas pra se fazer todo dia dentro do servidor, tá? Você agora pode fazer daily task, que fica aqui em cima, né? Falando com Yamamoto, ali em cima você faz as daily tasks. Aqui do lado, você faz as tasks normal, todas elas dão recompensas dentro do jogo pra se farmar. E você ainda pode fazer a soul task, que é esse daqui, que é outras missões pra fazer dentro do jogo, que você pode trocar aqui. E agora você pode fazer as missões do passe de batalha. Se você comprar o passe de elite por 100 bitcoins, tá? Você vai liberar o passe de elite. Então vai vir novas recompensas e coisas exclusivas, inclusive. Como por exemplo aqui, esse DP aqui, esse DP aqui é uma mão fechadona assim, tá ligado? Como se fosse a mão do Thanos. Acho que é a mão do Thanos não, a mão daquele bicho, do Thor, meu irmão, que Thanos. Vocação Gim, que você pode conseguir dentro do jogo de outras formas, mas eu coloquei aqui também. Potion de triple XP, Health Bar exclusiva e vocação exclusiva, tá? E aqui são os upgrades que você também consegue farmando dentro do jogo. Eu coloquei aqui porque é uma coisa difícil de conseguir pra você boostar suas armas. Falando em Health Bar, algumas dessas daqui já estão disponíveis dentro do jogo, tá? Algumas dentro do Shop, que eu já vou aproveitar pra falar que agora tem Shop dentro do jogo, tá? Como aqui ó, vocês podem ver, tem aqui, você pode comprar tudo por dentro do jogo agora. Tudo que é do Shop, você pode comprar por aqui, facilitou bastante. Então já que eu tô aqui no Shop, eu vou mostrar algumas coisas que chegaram. Como por exemplo, o removedor de slot. Removedor de slot você pode comprar e você pode tirar todos os slots da sua arma, da sua armor. Tudo de uma vez, tá? Cada slot remove uma quantidade específica. Por exemplo, se eu tô lá com meus três slots preenchidos, eu vou precisar de três removedores, tá? Então você pode comprar tudo aqui dentro do game agora. Tem algumas coisas que chegaram de novidade aqui dentro, como por exemplo, o Stamina Infinita, que você pode comprar. Chegou também essas Elo Teleport. Cada Elo Teleport desse daqui, se você comprar esses três, por exemplo, você fica full. Tem gente que tem preguiça de farmar, matando boys, fazendo dungeon e fazendo quest, né? Que é a forma que você tem de farmar aí. Então a galera vinha me pedindo bastante pra colocar uma forma VIP de pegar Elo. E aí eu coloquei aqui no Shop, tá? Isso aqui é pra você usar na vocação free pra ela virar VIP. E o que é que tem mais? Tem novas skins aqui no Shop também. Elas são mais caras porque elas vêm junto com a aura. Essa skin vem acompanhada de uma aura com o nome Hollow Aura 1, 2, 3 e 4, tá? Aqui tem as auras pra você comprar normalmente. Invocações normal. E as health bars que estão disponíveis VIP. Tem as free também, tá? Tem uma quest de uma health bar free tranquila. E tem também uma que você pode fazer farmando, que eu vou mostrar daqui a pouco. Inclusive a health bar pra você usar. É só clicar com o botão aqui, ó. Em cima do personagem. Escolher roupa. Health bar. E aqui tem algumas. Essa laranja aqui, ela já tá disponível na Quest. Que inclusive tem vídeo lá no canal do game. Tá? Se você quiser ver. Também tem na live que a gente fez. Essa daqui é a que você recebe no passe de batalha. Quando você completa o passe VIP, você recebe essa daí. Certo? Tem outras aqui. Tem outras que vocês viram lá no Shop. Tá? Essa daqui é a da promoção atual que entrou ontem. Essas duas aqui que eu vou mostrar daqui a pouco na própria personagem pra vocês verem. Tá? Beleza. Vamos aproveitar que eu já tô aqui de frente e vou mostrar o evento de São João. O evento de São João é no mesmo pegada daquele do... Da Páscoa. Você pode conseguir o de depote exclusivo de São João aqui com um milhozinho. E esses milhos aqui, é as moedas que vocês ganham. Como é que faz pra ganhar? Você pode ir em qualquer dungeon do servidor. Se você vier nessas daqui básicas, por exemplo, ó. Aqui, Daily Diamond. Tem várias dungeons no servidor, né? Isso aqui eu não vou falar nesse vídeo, porque tem pra quê, né? Você vem aqui, terminou a dungeon. Você vai ganhar as recompensas normais e vai ganhar o milho de São João. Beleza? E depois, juntando vários milhos aqui, você vai conseguir trocar por um chapéu de palha ou um dos depotes aqui pra decorar sua house, né? Eles têm 100 de volume. Você pode guardar muita coisa aí nesses depotes. E esse helmet aqui é igual o helmet VIP, velho. Olha só. Esse helmet VIP aqui é exatamente igual ao... Ainda é melhor esse daqui, ó. É melhor do que o VIP. Se liga só. Ó. Ele ainda dá um pouco mais de skill. Não, é igual. É idêntico. É idêntico. Coloquei exatamente igual. É isso mesmo. Então, se você quiser um helmet VIP, só é pegar e formar o chapéu de palha aí de boa enquanto tá durando o evento de São João. O que é que teve mais aqui pra vocês? Aqui, eu não sei se vocês notaram, enquanto eu tava mexendo, mas agora só de passar o mouse por cima dos itens, ele já dá look automaticamente. Você não precisa clicar com os dois botões. Só de passar por cima assim, ele já dá look. É óbvio que você precisa estar com o item na sua mão pra isso funcionar. Se você não tiver com o item na mão, não vai funcionar. É um tooltip o nome. E agora também tem outra coisa, galera. Interessante que é aqui do lado, ó. Vocês estão vendo aqui o nome Celchar? Aqui você pode colocar seus personagens pra vender. Basta digitar barra Cel, Celchar, no caso. E aí vai aparecer pra vocês como você pode fazer a venda de um char. Então você pode colocar qualquer vocação sua pra vender aqui por pontos. E aí a galera que tá começando as vezes... Aquela galera que começa já adonatando e quer pegar um boneco bom. Já fica a dica aí. Entre nesse teleporte aqui. Sei lá, adonatou... 30 pila, tá aí com seus 60 pontos. Aí faz... Pô, não quero começar com um boneco inicial. Já quero ver se tem algum personagem bom. Você entra aqui nessa parte. Procura se alguém colocou algum personagem aqui pra vender. E você pode comprar usando as Blitcoin. As Blitcoin são essas daqui. Quando você fizer o Doneto, vai cair automaticamente os pontos lá. Você pode trocar seus pontos por a moeda interna do jogo. Que é a mesma que você vai utilizar nesse shopping aqui. Então facilitou bastante nesse quesito também. Como vocês viram aí... Eu não sei se vocês chegaram a ver, né? Mas teve uma promoção. Todo mês tem a vocação mensal. A desse mês é o Bruno. Esse mês teve vocação pra caramba, inclusive. Ele vai sair aqui no dia 1 do set. Tá? É o Bruno. Tem vídeo dele no canal do Silence. Tem no meu, tem na live. Qualquer coisa deixem na descrição que eu posso mostrar pra vocês o link direto pro Bruno. Certo? Mas lá no canal mesmo, principal do game, você consegue encontrar. Beleza? Outra coisa, galera. Se vocês quiserem farmar o removedor de slot dentro do game, vai adicionado duas novas dungeons. Essas duas novas dungeons você pode encontrar apenas vindo aqui em Karakura. Você vai descer tudo. Eu vou até mostrar pra vocês o caminho aqui. Tá? Vocês vão descer... Poo aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar que é melhor. Tem uns bichos ali do lado. Se eu não me engano foi o Fishbone D. Que era uma cave de level 300. Eu diminuí o life deles, velho. Porque a galera falava que era uma cave boa, mas acabava que não valia muito a pena pela demora que era pra matar os bichos. Daí eu fui lá e mudei o HP deles. Agora ficou bem melhor. Essa cave que você pega ali totalmente pra direita e você vai encontrar ele. É essa daqui, ó. Inclusive, viemos pra cave. Não era nem pra ela que eu queria vir. Mas é exatamente dessa cave aqui que eu tô me referindo. O Fishbone D. É ele mesmo. Tá, eu errei o caminho do slot. Deixa eu só me localizar aqui. Aqui, ó. Na parte de baixo da Fishbone D, velho. Você encontra, tá? Então tem essa nova... É... Daily... Daily não, meu Deus do céu. Dungeon. Essa nova dungeon aqui. Pra você fazer ela, você precisa vir aqui. Bater com a picareta nessa... Nessa pedra aqui, tá? Você pode pegar uma... Qualquer picareta. Pode ser a Free, a VIP. O que você tiver, cara. A Free, você pega lá no templo mesmo. Tá ligado? Aqui a sua VIP. Tem aqui em utilitários. Tem aqui ela, ó. Com essa picareta aqui, você vai bater na pedra até dropar essa outra stone que tem ali. Que o nome é Cristal Stone. É fácil, tá? Com 50 dessa daqui, você consegue entrar na daily, tá? Na daily não. Na dungeon. Mais uma vez eu falei daily. E aqui, cada uma vai dropar um fragmento desse daqui, tá? E aí você pode trocar por um removedor de slot. 50... Se eu não me engano, é 10. Com 10 especial fragmento, você troca por um removedor de slot, tá? Essa é a forma Free de você farmar. E aqui tem como pegar essa health bar cinza, tá? Que é exatamente essa daqui, ó. Você pode pegar ela só farmando, tá? Eu sempre coloco formas diversas de você pegar os diversos itens que chegam de novo. E além dessa daqui, tem outra que fica ali na esquerda. Eu não vou lá não pra vocês, tá? Procurem aqui em Nicaracura que vocês vão achar. Na esquerda tem outra dungeon. Essa daqui é a dungeon do Itigo. E a da esquerda é a dungeon da Rukia, tá? Se vocês quiserem, tem vídeo na live. E em breve vai sair lá no canal do game. Essa semana ainda sai. Beleza? Beleza. O que é que teve mais de novidade? Teve mais coisa? Claro que teve. Agora vocês vão voltar lá pro início do jogo. Isso também tem vídeo no canal. Vai ter ainda essa semana que eu vou postar o vídeo da gente indo. E aqui em Seireitei. Seireitei. E é isso. Vem pra o sul aqui, tá? E lá no finalzinho, meu mapa tá todo apagado, velho. Porque eu tava mexendo no... Tava mexendo aqui no game, né? E acabou que eu não... Não abri o mapa mais. Deixa eu ver se eu consigo... Zaraki. Defensor. É isso mesmo aqui, ó. Aqui é quando você pular dentro da quest. Vai ser uma quest longa, tá? Tem que cuidar. Toma cuidado. Não venha sozinho. É uma quest pra level 900 isso daqui, tá? A entrada da quest, você pode pegar a recompensa dela. Eu vou dizer pra vocês logo. No final dessa quest aqui... Em breve eu posto o vídeo pra vocês. Vocês podem escolher essa health bar laranja. Ou 2% a mais de damage. Digita status. Aí tá aqui, ó. Damage 2%. Red Cristal Damage, tá? Pra você deixar a sua vocação, 2% de dano a mais. Não venha sozinho aqui nessa quest. É uma quest... Uma quest pra galera que tá no level maior do servidor, né? Então não adianta vir sozinho que você vai morrer. Com certeza que você vai morrer. Pulou aqui e morreu, tá? Fica em Sereitei lá no sul de Sereitei. Em breve eu posto o vídeo dela pra vocês. Senão vai ser muito tempo eu indo até lá e vai perder o sentido disso aqui, né? Beleza. O que mais eu coloquei aqui de diferente? O vídeo já tá bem longo. Esse momento provavelmente já deve ter saído 80% do público. Mas tudo bem. Aqui na área de quests, se você entrar, tá? Tem algumas coisas que aconteciam que a galera ficava se passando bastante. Chegava aqui e achava que todas as quests do jogo eram só essas. Mas não. Tem muito mais quests no jogo. Então se você subir aqui, você vai ver as informações de como chegar nelas, tá? Veja só. Onde fica a quest? Veja o vídeo. Então tem o link do vídeo pra você ver onde fica a localização do Petcon. A mesma coisa pra cada uma dessas quests aqui, ó. Veja como no servidor tem bastante quest. Inclusive a recompensa que eu acabei de falar pra vocês é aqui, ó. A health bar que a gente tá usando. E o damage vermelho, tá? Que dá 2%. Diferente desse que dá só 1%. Ok? Então tem mais essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 quests. Além dessa quest que tá aqui. Então eu coloquei aquilo ali pra facilitar pra galera que chega no jogo e fica achando que é só aquilo ali. Beleza? Teve mais alguma coisa? Teve sim. Agora eu vou mostrar pra vocês que teve quests de área no servidor. Inclusive eu vou mostrar por aqui, pelo próprio OBS. Porque fica mais interessante pra vocês. Eu coloquei isso aqui que eu tô falando lá no Discord pra quem quiser ver, tá? Então aqui são as localizações das quests de área que tem dentro do servidor. Essas quests de área aqui, a primeira fica em Holobat, level 600. Tá? Que fica lá no norte. A outra fica no... Noitra, tá? E... A outra fica no Noitra, level 400. E a outra no Noitra, level 700, que fica em Eco Mundo. Tá aí, ó. As localizações. Tá aí, fácil de achar, muito simples. E um detalhe sobre elas. Cada uma, cada uma, com exceção da de Holobat, tem a chance de vir uma backpack exclusiva. Então se tu for dentro da do Noitra, tem a chance de vir uma backpack lá do Zomari. Da do Noitra, level 2, que tem Zomari, level 2 lá também. Se tu for na do Noitra normal, level 400, tem como vir uma backpack do Noitra. E por aí vai. E na outra também, que é a do Barragan, também tem como vir uma backpack do Barragan. Então, belezinha, belezura. Ainda vai vir, galera, uma vocação free pra vocês farmarem. Eu até coloquei ela aqui em cima, mas ela não vai chegar agora, porque chegou bastante vocação. Que é o Dordone, que é um arranca aí, tá? Aguardem que logo mais ela chega. Essa vocação aqui, tem o vídeo já, então eu não vou botar. Tem aqui no canal, como é que eu fiz ela e tudo mais. Só que vocês dão uma olhada no nome da vocação. Esse aqui é o nome dela. E tem lá no canal do jogo o trailerzinho, se vocês quiserem olhar. Qualquer link que eu esqueci, se vocês quiserem. Cadê o link de tal coisa? Deixem nos comentários, por gentileza, que eu deixo pra vocês. Tá? Então eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Eu não vou mostrar ela e nem o Bruno, porque já tem lá no outro canal. Mas eu vou mostrar as novas vocações, tá? Essas novas vocações aqui, elas foram adicionadas ontem. Elas são vocações exclusivas, tá? São aquelas vocações exclusivas de donate a partir de R$100. Se você donatar a partir de R$100, você vai receber elas como bônus. Elas não custam R$100. Elas são bônus de R$100, ok? Então é o seguinte, a primeira é essa daqui, que é a Kiryu Hikifune. É aquela mulher lá da Divisão Zero. Ficou muito legal essa vocação. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então, talvez eu faça um vídeo dedicado sobre ela. Então tá aqui, ó. Bônus de donate a partir de R$100, você recebe ela. Se você donatar R$150, você recebe a health bar exclusiva dela. Na verdade, a arma. E R$175, recebe a health bar exclusiva dela. Além dela, veio também a outra. Eu acho que eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, porque esse vídeo já tá gigantesco, tá? Então tem elas aqui, ó. Olha que maravilha. Muito bonita. A vocação ficou muito, muito linda. Quem fez as sprays foi o Miranha, tá? Dessa daqui principalmente. Da outra eu fiz umas gambiarra, que fui eu que fiz algumas partes, tá? As magias que estão muito fiel ao anime. As armas delas, só elas podem usar. Inclusive essas armas aqui, ó. Elas têm um ataque maior do que o normal. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Essa daqui é a da... Rikifune, que é essa daqui. Inclusive tá aqui os especiais dela. Ela... Você... Eu vou fazer um vídeo dedicado. Calma lá, viu? Ela... Aqui, ó. Cria o melhor potion do game. Transforma dano em ki. Na lapada, tá? Tipo, qualquer lapada que você leva, ela transforma em HP. E eu botei ki, velho. Eu botei ki. Ki desgrama. Não tem nada, não. Cria o melhor potion do game. Que vai ser... Eu vou mostrar pra vocês esse potion. Eu vou até pegar aqui a vocação do ADM pra mostrar pra vocês. Esse potion ficou muito interessante, velho. Vou botar aqui pra logar na outra vocação. Beleza? Ficou melhor assim pra mostrar pra vocês. É, eu só... Como eu sou ADM, eu posso mostrar pra vocês. Essa daqui tem 35 de ataque. Essa daqui também tem 35 de ataque. E só elas podem usar. Hiruka, ela tem um especial que é novo aí. Ela trapa o oponente por 5 segundos. Enquanto ele tá trapado, ele fica tomando burn. Tá ligado? E fica invisível por 5 segundos. E outra coisa. Essa outra aqui, ela é focada em cura. Então, além dela se curar, ela cura os outros também. E tem uma magia de dano extra no dano. Então, ficou bem interessante essas vocações. Fora que elas têm as armas próprias. Se você pegar essa arma aqui e colocar em qualquer outra vocação, não vai funcionar. Não vai funcionar. Em breve vai sair vídeo delas aí. Talvez eu possa até mostrar. É melhor que eu mostrar pelo menos as transformações pra vocês verem. Vamos lá. Seguinte, galera. Vamos lá. Essas são as Outfits da Kiryu. Tá? Vou mostrar por aqui. Depois eu mostro mais detalhadamente pra vocês. Pra quem não sabe aí, ela é gordinha assim. E aí, quando ela usa o poder dela lá, né? Que ela gasta muito reatos. Ela meio que emagrece totalmente, tá ligado? E eu coloquei a skin do Hashirama nela pra ser a skin So. Vocês vão entender o motivo, tá? Essas são as transformações dela. Essa daqui é a Health Bar que fica exclusiva dela, tá? Fica assim, ó. Fica bem interessante ela. E eu vou entregar a arma aqui pra ela, pra vocês verem. Que tipo assim, só ela pode usar. Como eu falei, né? Tá aqui. E é bom que essa arma dela, ela dá um pouco mais de Magic Level pra personagem, tá ligado? Então, vamos lá. Coloca aqui a arma. Ela pode usar. Se eu tentasse usar em qualquer outra personagem, não ia funcionar. Inclusive, o combo dela tá pronto aqui. Aí, tá funcionando. Vou mostrar o combo pra vocês, né? Toma esse spoilerzão aí. Sim, ela tem as magias parecidas com o Hashirama. Ela tem um poder focado em madeira, velho. É uma viagem. E as outras magias, faz como se ela estivesse sacudindo, tá ligado? A pá. Eu vou fazer um vídeo mais dedicado pra ela. Ficaria mais interessante. Vamos mostrar outra aqui. Pronto, já tô com a outra vocação. Inclusive, ó. Vou até mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Vou mostrar primeiro as roupas dela, né? Outfits aí, ó. Todas as outfits da personagem ficaram muito bonitas também, velho. Olha que legal. Essa daqui é a melhor de todas. Ela é a personagem que usa Furuburin, né? No anime. Vou deixar até ela com a skin aqui, que fica legal. E vamos colocar a health bar própria dela. Que é essa daqui. Inclusive, se você tentar equipar a arma da outra personagem, não vai conseguir, ó. Porque ela só pode ser usada pela Kiryu. Agora, se você colocar a própria dela aqui, ó. Deu certinho. Tá vendo? Love Gun é a dela. Tipo assim, tem um efeitozinho muito legal, velho. Quando bate, sai uns coraçãozinhos. Igual no anime, velho. Eu consegui fazer essa daqui muito, muito, muito fiel à anime. Ambas ficaram muito fiel. Tá ligado? Eu vou mostrar melhor pra vocês, como eu disse, em outro vídeo. Essa daqui, ela é focada em... Ela é focada em distância. Tá? E a outra é focada em... Ó, já tá saindo os coraçãozinhos do buff dela ali. Em sword mesmo. Tá? Como eu disse. Depois eu faço um vídeo mais detalhado pra vocês verem. Mas aí, já deu pra vocês terem um gostinho da personagem. Como é que ela tá. O combo muito, muito, muito bonito. E foi praticamente isso que tivemos na atualização. Tá? Deixei passar mais alguma coisa. Vejam lá no Discord. A interface do novo cliente é essa daqui. Menos do Old. Do Old continua sendo a mesma coisa. E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu esqueci. Foi colocado uma área pra se farmar... Potions, tá? Então, a vocação... Deixa eu ver aqui. Ah, em Karakura mesmo. Não que eu dei raio aqui. Não sei. A vocação Inoue, né? A Orihime. Ela farma aqueles Potions de HP e MP. Que juntando eles dois, você forma um Super Potion. Com ela, você farma os dois. Com a Unohana, você pode farmar diretamente o Super Potion Laranja. E com a nova vocação, a Rikifune, que falamos anteriormente. Uma das habilidades dela de level 800, igualmente a Orihime e a outra também, a habilidade de level 800, é poder farmar o melhor Potion do jogo. Só ela farma, né? Não vende esse Potion em canto nenhum, tá? Então, vai ser uma forma da galera que tem ela comercializar esses Potions também. Vai gerar um comércio novo aí dentro do jogo. Então, vocês vão seguir esse caminho que eu tô mostrando aqui. Ó, chegou aqui. Tá aqui a porta level 700. E aqui, enquanto você anda, você vai ganhar Soul, né? Que seria Alma. Você vai ganhando Alma, que é o Soul. E vai enchendo. A cada 200 Soul, você pode ir fabricando um Potion. Senão, você deixa aqui. Mas lembre-se que aqui é uma área PVP. Tá dado o recado. Que é importante que vocês estejam por lá pra acompanhar tudo. O vídeo ficou bem longo. 30 minutos praticamente. Eu ainda vou editar pra ficar menor, comprimir, tirar as partes que eu fiquei calado. Fechou? Link tá na descrição do game, se vocês quiserem jogar. Todos os links que eu mencionei também vão estar no game. Já as promoções do Discord e tudo mais. O servidor já tá online aí há um ano. E um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses online. Zero. Zero reset. Não teve reset. E tamo junto aí. Aguardo vocês lá no Bleach. Tem eu, tem o Silence no suporte. Quase não sai. Qualquer dúvida, pode perguntar pra ele lá. Tem o nome dele lá no Discord. E tamo aí. Firme e forte. Tamo junto. É nóis.